E beleza galera Nox voltando de novo Trazendo o terceiro capítulo Aí desse jogaço aí Bora lá então Quinze anos depois O irmão dele morreu No capítulo anterior O negócio foi pesado Mas vamos que vamos Terceiro capítulo Trabalho da Malásia E bora ver o que vai dar então Acompanha aí galera A série tá bem legal hein Esse jogo tá Massa demais hein Bora acompanhar essa série Do nosso canal aí hein Já deixe seu like Embaixo aí ó Compartilhe Favorite Beleza E vamos lá Vê o que tem que fazer Aqui né Agora aqui Tem alguma coisa Piscando ali já ó Tem alguma coisa Brilhando ali É um tesouro rapaz Olha aí Mais um tesouro Pra gente aí Pô tô meio perdido agora Acho que eu tô voltando Pro mesmo lugar Que eu vim É isso mesmo Tá errado eu acho Só dá mais uma olhada Aqui atrás Por aqui não Vamos por cima então né Tô gostando muito aí Desse jogo hein Valeu a pena esperar Tudo esse tempo aí Muito bom Esse jogo Mesmo hein galera Recomenda Pra ver o que tem que fazer aqui agora né O que temos aqui Certo eu tô vendo a cara Parece que a maioria das caixas tá aqui Não sei o que dizer quantas Vou ter que entrar pra saber Espera aí Abri essa porta aqui Vamos lá Tá Vamos lá Bom dia pessoal Pronto Entra aí Parece que a maior parte Ainda é pra você Tá Um Duas Três Tá Pelas minhas contas Faltam duas caixas Vou procurar elas Tem mais uma caixa ali Essa caixa não vai sair daí Cara Já tinha certeza que não ia sair Alguma coisa ali Ah tá É a outra caixa Tem que levar a caixa lá Pra dentro do container Eu acho É isso mesmo Vamos lá E agora como a gente vai tirar essa outra aí de baixo Ah tá Os caras vão me ajudar agora aí com esse guincho Tem que fazer aqui Acho que tem que passar aqui E agora Triângulo Ah boa Até que foi fácil Tudo bem Tudo bem Ok A carota está presa Tudo pronto Beleza Sai de perto Vamos levantar Quando você quiser E vamos subir Tem alguma coisa ali Eu não acredito que os caras vão entrar embaixo do container É doido Sai daí mano Sai daí Se essa porra cair aí Já era Tem que levar essa outra caixinha lá pra dentro E aí É isso mesmo Vamos lá Travura Travura Sai daí Sai daí Sai daí Vai dar ruim Sai daí Sai daí E com 5 minutos de oxigênio E com 5 minutos de oxigênio E com 5 minutos de oxigênio E só Subi lá Na superfície agora Não Tem alguma coisa ali Ok Que isso Olha o gráfico Melhor agora que eu sair Onde que a gente está então aqui É uma cidade Olha que legal Tá muito bonito os gráficos desse jogo Muito legal mesmo Dá uma olhada Olha que isso Olha os carros passando lá na pista Está lá embaixo Bem legal Bem legal E aí E aí E aí Toma aí Tem alguma coisa aqui Um tesouro Eu peguei Mas não apareceu nada E esse cara aqui O que você acha Agora que apareceu Tá fazendo a gente ficar mal na fita Fazendo vocês ficarem bem na fita O tesouro que eu peguei aquela hora O governo está com 10 anos de abraço tecnológico Vamos ver mais o que acontece Meu erro Vem Vamos ver o que você consegue Quer fazer as honras? Me dá aí Então Deixa eu fazer Um serviço O que tem de bom Para nós Cobre Cobre O cliente paga bem Pela recuperação integral Se a gente derreter tudo Fizermos umas moedinhas Vamos comemorar Primeira rodada comigo Pular de bar em bar com vocês Não, não Só com um adicional de insalubridade Se for tudo bem para você Eu vou botar na papelada E depois chegar em casa E descansar Fica para a próxima Tá bom Você que sabe Aí Bom trabalho hoje Valeu Caraca O Nate que trabalhador O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Presentinho Presente? O que é isso? Eu falei com o meu contato Sobre os destroços Na costa da Malásia Não O navio está intacto E a carga está lá esperando Você é persistente Certo E A grana do equipamento Também chegou Está tudo pronto Menos o melhor cara O cara em que eu confio O único Ele está com o pé atrás Nem com o pé atrás Nem na frente Mas me diz E seu contato Tem permissão? Não Ele não tem permissão Ninguém consegue permissão Claro que não Nate Não vê que isso é bom pra gente? Sem permissão Não tem competição O navio é vosso Sem permissão Eu não vou Nate É grana pra se aposentar Pra nós dois Eu não estou a fim de envelhecer Trabalhando feito um condenado Você quer? É melhor que a prisão Olha, vou ter que passar Você também devia Tá, leva com você Faz com o que? Eu não vou mudar de ideia Isso é um assunto Não mata Manda um oi pra cá E pras crianças, tá bom? Sem pressão, Nate Mas pense nisso Caraca, o Nate Tá bonzinho, né? Não entra sem permissão Agora no lugar Não vai vasculhar Não vai procurar os tesouros Mais Só quer trabalhar E é isso aí galera Até o próximo vídeo Quem gostou Deixe seu like aí Tudo de bom E tchau